Salve, amante das cordas! Hoje é dia 2 de Nen, cara Ó, olha, eu sou muito blue, cara, tava conversando com o Luquinha ali na Tajima E eu descobri que tem um segundo andar, velho, no primeiro dia eu não saí do primeiro andar aqui E lá no segundo andar tem a ESP, que o Fredão pediu pra ver Hoje, eu vou ver se eu consigo encontrar o Silas, o Zelzinho aqui Vem comigo que o vídeo vai estar legal, não se esqueça do like, inscreva-se no canal E olha o que tá atrás de mim aqui, velho, uma parede de Music Man, cara Vamos dar uma olhada nos guitas aí, velho, o bagulho tá louco, velho Ah, me segue lá no Instagram também, que eu tô postando coisa pra caralho Nos stories, velho, pô, vocês tão perdendo o Soler, vocês tão loucos, velho Uma loucura muito louca aqui, velho Olha essa guita, cara, vocês tão vendo o Flamery do braço? Traço de Lenox, caramba, olha essa ponte Que guitarra é foda, maravilhosa, mano, sensacional Caramba, mano Olha isso daqui Impressionante esse rolê, mano Aqui no segundo andar da Neve, tem tipo, as lojas tem um lugar meio que assim, ó Você entra numa porta, tipo de um room, né E aí você entra aqui, ó ESP Aí, Fredão Caramba, cara, olha essas guitarras Simplesmente sensacional É muito legal, né, galera Meu, e olha o tamanho disso, cara Para todos os lados Eu não sei por que eu fico falando baixo, ninguém me entende aqui, né Cara, aqui tá maravilhoso, mano Cara, é a volta inteira, hein Coisa linda, mano Caramba Olha essa madeira aqui Uma LTD Deluxe Aqui chegam os violões Olha só, trazendo vocês para um tour na ESP Cara, sem palavras, que lugar Incrível Incrível Ó, então ali ESP Bem à frente, PIV E do lado aqui tem a Takamini Tá ligado? É o violão do Mickey, velho É porque ele tá a caminho Aff, velho, deixa eu ficar quieto, mano Sensacional Ai, mano, eu já estive aqui Ai, que burro Ai, o da Takamini É junto com a ESP, cara Tipo, a parte que eu falei dos violões lá É tudo Takamini, né Olha que viagem, mano Nossa, velho Fazendo, né Com a Alabama Ah, entendi, ó Então ali já é ESP, é tudo junto aqui, ó Os caras meio que dividiram o rolê Você acredita que eu entrei antes e não notei que era Takamini isso daqui? E nem pensei no fato de violão ESP E nem pensei no fato de violão ESP Uau, que burro, velho Dá zero pra mim Ah, eu não poderia ir mostrar aqui na parede da Signature Sires Mano, sensacional Olha isso daqui Faço ideia de quem é, mas é foda Cara, simplesmente sensacional, cara E a ESP está de parabéns, mano E aqui os preços Ah, se alguém quiser alguma coisa aí é só me avisar Aqui, eu vou falar pra você que eu quero também E vamos ficar os dois com vontade Galera, eu tô procurando, tô procurando brasileiro aqui Mas é difícil de encontrar Difícil Brasileiro aqui Opa, calma aí Opa, calma aí Opa, calma aí Ó, mano, olha que legal, cara Tá no rolê É, o Marcelo falou Metade do YouTube daqui, ó Metade do YouTube do IR aqui, né Aê, bora É, é isso aí Vamos que vamos Pesado Galera, olha que bacana essa marca aqui É um violão smart E olha quem vai tocar aqui, ó Logo, logo começa E eu senti isso porque ele tá aqui É Logo, logo, então, ó Fazer um somzinho aqui Coisinha simples Isso aqui só pra demonstrar que o O que eu quero Que ela caia E a da sensação Olha que praia Graças E aí 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 Olha a favorita do brasileiro, aqui é uma bacana presença aqui na Neato. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL